Hoje vamos falar da série Os Nove Reinos, até porque alguns dias atrás revelaram o trailer da temporada 6. Depois de quase dois meses na espera, finalmente saiu um parecer de uma nova temporada e adivinha só? Ela veio com muitas novidades, principalmente em relação às espécies, pois teremos a volta de mais dragões originais e algumas espécies que ainda não conhecemos, além de muito mais e eu vou contar tudo nesse vídeo. Lembrando que se você ainda não conhece a série, assiste depois os vídeos antigos que eu fiz sobre ela. Desse modo você vai entender melhor o assunto. E espero que gostem e sejam bem-vindos ao meu canal. Agora sem mais enrolação, vamos começar. Antes de falar sobre a nova temporada, eu quero avisar vocês que a temporada 5 já chegou aqui no Brasil. Eu sei que demorou e a previsão estava para o mês de maio, Porém, por algum motivo acabou atrasando, mas finalmente ela veio para nós. Inclusive, para quem não sabe, ela chegou na HBO como se fosse a temporada 2. Aliás, a divisão dos episódios é muito confusa, mas o que importa é que agora todos estão disponíveis. Bom, em relação ao novo trailer, eu quero deixar aqui as primeiras impressões. Por algum motivo o trailer ainda não está disponível no YouTube, Pelo menos não no momento em que eu estou fazendo esse vídeo. Então, para assistir, eu precisei pesquisar a fundo na internet e descobri que ele foi postado no canal oficial da Dreamworks. Embora esteja como não listado. Com isso, para quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Aparentemente, essa nova temporada vem trazendo um foco maior nas espécies, como eu já falei. Não é à toa que o trailer começa revelando um pouco da convivência dos humanos com os dragões. Ao que parece, eles também vão continuar explorando o mesmo reino de antes e eu vou falar sobre isso depois. De modo geral, a série manteve o mesmo enredo da temporada passada, como se fosse uma continuação. É claro que é, mas eu falo na questão de coisas novas e pelo trailer é notável que só deram continuidade. Muita gente achou que nessa aqui iriam apresentar um novo reino ou algo assim. Mas fiquem de boa quanto a isso, porque o trailer não resume a temporada inteira. Então, certamente tem bastante coisa interessante para acontecer que ainda não fazemos nem ideia. Lembrando que a temporada 6 está prevista para ser lançada dia 15 de junho. Revelando que vai demorar mais uns 3 meses para chegar dublado aqui. Falando um pouco mais da história, um detalhe que eu e muitas pessoas gostaram foi o retorno das espécies originais. Isso ocorre desde a primeira temporada e ao decorrer da série foram aparecendo muitos dragões da franquia principal. Inclusive, essa volta deles acabou chamando a atenção das pessoas. Onde em cada temporada tínhamos pelo menos umas 3 espécies originais. Retornando como vilões ou simplesmente uma ameaça para os personagens. No entanto, nessa aqui não vai ser diferente, adivinha só. Durante essa nova temporada, teremos o retorno do Nader mortal, fogo de bala e o ferrão letal. Além da reaparição de espécies como o papatulo e o terror terrível. Que se tornaram ícones e desde sempre estão presentes na história. Simplesmente a volta deles é o que eu acho mais incrível em toda a série. Principalmente porque em um vídeo antigo eu já tinha falado que o fogo de bala merecia ter mais alguma aparição. E bom, aí tá ele, só que de um jeito diferente. Talvez um pouco menor e com o visual mudado. Eu tenho a impressão de que esse fogo de bala é uma versão normal da espécie e vai ajudar o Tom e seus amigos. Pois também é notável a presença de uma espécie nova semelhante ao crocodilo gigante. Que, por sinal, tô bem interessado em conhecer. No mais, vimos também o ferrão letal um pouco menos agressivo e o Nader disparando seu jato de fogo. Sinceramente, eu achei isso muito legal. Além, é claro, de um dragão rosa enorme que talvez seja o vilão dessa temporada. Aliás, ainda não foi revelado quem vai ser o principal vilão. No entanto, ainda temos a presença do Serra Elétrica e dois caçadores. Apesar que isso já vem acontecendo desde muito tempo. Como eu falei, a história continua se passando no Reino Selvagem. Só que agora eles acabam chegando no que parece ser uma vertente desse reino. Um lugar com uma vegetação enorme, diferente daquele com árvores que já tínhamos visto. Inclusive, eles retornam ao Reino de Gelo por um momento e não sabemos se no final vai surgir um novo reino ou sei lá. Talvez no último episódio eles revelem isso pra nós. Uma curiosidade é que o Serra Elétrica se auto-intitula o Rei dos Dragões. Ou seja, provavelmente ele vai continuar sendo um problema na história. Embora o foco principal da temporada seja os dragões, como eu já falei no começo. Eu acredito que essa temporada seja a penúltima da série. Pois no início eu já suspeitava que os nove reinos teriam seis ou sete temporadas. Assim como o Corrida Até o Limite, que terminou na sexta. Afinal, pelo jeito que estão as coisas, pode ser que a série ainda vá longe e chegue na casa das nove temporadas. Eu sei que é bastante, mas cada temporada tem seis episódios com 23 minutos. Ou seja, ao juntar tudo, não fica muita coisa. Mas o problema aqui é a falta de conteúdo. Na minha opinião, a melhor temporada foi a quarta, onde eles encontraram a família do trovão. A partir daí, parece que a história começou a ser empurrada e pra salvar a série, começaram a trazer de volta as espécies originais. Lembrando que mesmo com esse pensamento, eu vou continuar assistindo até o final. Pois eu preciso entender a história pra fazer os vídeos aqui pra vocês. Afinal, eu sempre venho falando a minha opinião e sei que muitas pessoas concordam comigo. Pelo menos quem também acompanha a série. Resumindo, a temporada 6 vai ser boa ou não? A minha resposta é que simplesmente ela vai ser boa, mas tem uma grande chance de não agregar muita coisa na série. Como eu falei, a cada temporada temos diversas novidades. Portanto, nessa aqui, parece que vamos ter uma continuidade da temporada 5, algo mais voltado a uma parte 2, do que uma nova temporada de fato. E isso ocorre porque a série tá quase acabando e os produtores precisam chegar em um final bem formulado, senão toda a história meio que não vai valer a pena. Aliás, tem muitas perguntas que ainda não foram reveladas, como quem é o novo rei dos dragões, quais são os próximos reinos e muito mais. Que eu acredito que nesse, nas próximas temporadas, vão ser respondidas. E você, o que achou desse trailer? Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre a nova temporada e escreve também o que você acha sobre o futuro dessa série. Reforçando pra vocês que a minha intenção é apenas trazer as novidades da série. Tudo o que eu falo aqui tem embasamento na própria história e em coisas que eu analiso ao decorrer das temporadas. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse vídeo sobre a série Os Nove Reinos. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. O meu Instagram vai estar aí na tela agora pra quem quiser e quem puder depois, confere também meu perfil lá no TikTok. Na descrição, como de costume, vai estar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!